Eu vou te dar uma dica certeira para o seu fim de semana. Que tal ir pescar em um lugar super agradável, com comida boa e área de lazer para as crianças? Esse lugar existe e é o nosso super pesqueiro e restaurante Marinas. No Marinas você tem acesso a suds de pesca, pesca esportiva e você leva o filezinho limpinho para casa e de quebra pode se deliciar com porções preparadas na hora. Ah, e além da vista maravilhosa de um lugar bem espaçoso, tem também a Araquites, para a criançada gastar a energia. Aos domingos, almoço com comida caseira, servida no fogão tipo a lenha, peixe assado na churrasqueira e rodízio de carnes também. O almoço fica R$ 74,90 por pessoa, crianças até 6 anos não pagam e de 7 a 12 anos pagam meia. Venha você também para o Marinas.